O turismo é indispensável em Alagoas. É fonte de renda de milhares de famílias. E no Pontal da Barra, um dos bairros de Maceió banhado pela Lagoa Mundau, existe a Rota Ecológica, um turismo ainda pouco conhecido em Maceió. A rota vai além da belíssima paisagem. Aqui o objetivo é entender o quão importante é o manguezal e sentir-se parte dele. Nossa equipe embarcou nesta jornada com a Mairiz, fundadora do projeto Nosso Mangue. A gente traz todo esse contexto de um turismo regenerativo, que não é somente um turismo sustentável, onde a gente traz as pessoas para vivenciar a importância de se conservar e manter o ecossistema de pé, que é o manguezal. Mas também compensar toda essa rota, de que forma a gente plantando as mudas de mangue. Mas também trazer esse contexto histórico e cultural das regiões em si, como são as histórias de as ilhas, as histórias do Pontal da Barra, a história de como o nosso mangue surgiu. A história de tudo isso que a gente faz. Então, a gente traz essa perspectiva, de que forma conhecer Maceió além do mar, que é muito além das praias, tem muito a ser explorado, de forma positiva também, como é a laguna, como são as histórias no entorno dela. Então é isso que a gente traz, que as pessoas vivenciem o nosso estado, mas levam um pouquinho da história, da cultura e da tradição local que a gente tem também, que é muito rica. E para ver de perto esta riqueza, a primeira parada é nesta ilha, onde é possível ir para dentro do mangue e conhecer mais sobre o ecossistema. Só que ver o manguezal assim de perto também pode chocar, como foi para a Edna, que pela primeira vez conheceu a rota ecológica e ficou indignada com a quantidade de lixo que vem para cá. Da próxima vez eu quero colher os resíduos que se encontram aqui no mangue. Essa reação que a dona Edna teve é um dos objetivos do projeto. Fazer com que a comunidade conheça a realidade e ajude a modificá-la. E foi isso que chamou a atenção do Rony. O nosso mangue desperta essa consciência nas pessoas de não fazerem turismo por turismo mesmo. Porque quando você faz um turismo convencional, muitas vezes você está causando impacto, porque você está... Um impacto negativo, na verdade, porque você pode, inclusive, descartar coisas de forma indevida, usufruir do meio ambiente, usufruir da fauna e da flora. Por exemplo, pisando em mudas de mangue, pisando, sei lá, realmente poluindo o meio ambiente, fazendo impactos negativos. E quando você vem para o nosso mangue, quando você vai para essa forma de turismo, você contribui realmente de forma positiva. Então, ele gera essa conscientização nas pessoas. Despertar a consciência de turistas e da própria comunidade que vive no entorno da lagoa ajuda a preservar o meio ambiente. Não só em relação ao lixo, como também ao desmatamento, um dos principais problemas encontrados pelo nosso mangue há cinco anos. Esta ilha que visitamos era bem diferente de como está agora. Imagina quatro campos de futebol. Foi esse o tamanho da área desmatada de manguezal encontrada pelo projeto Nosso Mangue lá em 2019. Mas, aos poucos, como você está vendo, foi possível mudar essa realidade. A gente considera que a gente já conseguiu recuperar 0,5% dessa área. É pouco, mas esse pouco já traz um grande resultado. Principalmente, a gente já consegue ver indicadores da própria fauna e da flora depois de recuperação dessas áreas que a gente já vem sendo trabalhadas. O nosso mangue também estimula o replantio com a comunidade, especialmente com as crianças. Aqui ficam as mudas produzidas por elas, cada uma de espécies diferentes. A gente produz aqui três tipos de mudas de mangue, né? Que é o mangue vermelho, esse daqui é o mangue preto. Aí a gente já vê que é totalmente diferente, né? A folhagem, a estrutura em si. E o mangue branco, que é o mangue mais sensível, que é esse daqui, ó. Que é mais sensível. Aí cada um tem um posicionamento dentro do ecossistema, né? O mangue branco fica mais em áreas secas. Já o mangue preto e o mangue vermelho ficam mais dentro de áreas úmidas, né? E as crianças também recebem as orientações e depois seguem para fazer o plantio. Elas aprendem na prática como fazer o plantio da forma correta e como é importante preservar o manguezal. Então, minhas, a gente trouxe vocês aqui para a gente não somente viver a experiência de trabalhar a parte teórica da importância do manguezal, mas também trazer vocês no ecossistema para identificar a importância de manter ele de pé e o quanto ele acaba beneficiando a gente de forma direta e indireta, como a gente mora na comunidade ribeirinha. Boa parte da população sobrevive da pesca. Então, a gente traz para vocês vivenciar esse contato com o berçário natural, que é o manguezal, e ver também de que forma ele pode contribuir. Então, não é aquela dinâmica de a gente só estar sentado na banca da escola e aprendendo a parte teórica, que é muito importante, mas também atrelar a teórica com a prática, trazendo vocês para o habitat natural dessa espécie. A gente fez coleta seletiva do manguezal e já plantamos várias mudas. Bom, depois de aprender tanto sobre a importância do mangue, é claro que eu também não poderia deixar de fazer o plantio por aqui. Então, vamos lá! Daqui a aproximadamente dois meses, essas mudas que nós plantamos já começam a crescer e dar outra cara para o ambiente. E assim, neste trabalho, mais de 15 mil já foram plantadas só pelo nosso mangue. Mas muitas outras também estão sendo plantadas na consciência das pessoas. E é isso que vai fazer a diferença para a preservação do manguezal. E assim, neste trabalho, mais de 15 mil já foram plantadas por aqui.